Ixi rapaz, não sei se vocês se lembram ainda, a Sofia Barclay, né, Sofia Barclay, é aquela travesti que disse que tinha saído com o Neymar, com o Pedro Escudo e o filho do Bolsonaro, e ela voltou a falar novamente aí galera, vem dando a maior repercussão na internet isso aí, ela voltou a afirmar de novo, fez um forte desabafo nas redes sociais a respeito disso aí, ela disse que saiu com o filho do Bolsonaro, né, se liga só, e a galera tá muito pé da vida aí, porque ela tá falando disso aí, muitas pessoas acreditando, outras não acreditando, segue a gente aí, pra vocês não perderem nada, mas de antemão já pergunto a vocês, você acredita? Que realmente, ela saiu com o filho do Bolsonaro, pegou o filho do Bolsonaro, ou isso é conversa fiada, pra poder tentar queimar a imagem da família do Bolsonaro? Gente, qual o problema de vocês comigo? Deixem de ser feia, gente, qual o problema? Porque eu sou trans, e peguei o Neymar, o Pedro Escudo e o filho do Bolsonaro, qual o problema de vocês comigo, gente, sério? Poderiam curar a vida de vocês, né, gente? Ai, olha, pelo amor de Deus, gente, não fico que caguei no pau não, gente, foi o Pedro Escudo e me deixem em paz, pelo amor de Deus, eu não sei qual é o problema de vocês comigo, ai, você é biscoiteira, sou, ai, você é polêmica demais, sou, ai, você expus uma coisa, expus mesmo uma coisa que eu vivenciei, entendeu? Simples! Mas, pelo amor de Deus, sabe qual o problema de vocês, héteros, tops, os mais xistinhas que estão aqui me xingando? É que eu regalei uma coisa que vocês fazem muito no off. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.